Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui no bairro Treviso, visitando um apartamento de 82 metros privativos e duas vagas de garagem, tá? Então, vou mostrar pra vocês aqui, ele é um dois dormitórios, na entrada dele a gente já tem esse imóvel aqui com espelho, né? Bem legal. A gente tem na entrada também um banheiro completo, cuba sobreposta, metais e esquadrias, né? Muito importante, ventilação natural aqui no banheiro, tá? Vamos entrando aqui no imóvel, sala de jantar com cozinha completa aqui, com os móveis já sob medida, né? Olha só que legal essa decoração aqui, gente, que foi feito. Foi feito um aproveitamento bem legal de todos os espaços aqui, né? Mesa de jantar, sala de estar aqui bem ampla também. Note que foi, tem uma sacada ali, a sacada ela foi aberta, né? Foi retirada a esquadria aqui e foi fechada, né? Feito um fechamento aqui e olha só que legal, gente. A gente tem uma parte aqui de uma roça em saída e um parque ali, né? Uma área verde bem legal aqui, que dá uma sensação muito boa aqui da natureza, né? Em relação ao imóvel, né? Tranquilidade. O móvel aqui fica, tá? Então, o detalhe dele, ficam todos os móveis soltos, todos os móveis sob medida e saem os eletros, tá, gente? Os eletros não acabam saindo. Então, aqui a gente tem um sofá bem grande já também, painel de parede já, de TV já instalado, né? E olha só essa parte aqui, que pra mim é a parte mais legal, né? Muita gente vai gostar. A gente tem aqui uma sacada gourmet, esquadria chão até o teto aqui, né? De vidro e essa área gourmet aqui com churrasqueira, gente. Olha só que legal, né? Toda em vidro, né? Uma churrasqueira bem grande aqui também, bem interessante. Um balcão aqui de apoio, né? Pro churrasco. E toda essa área aqui com um sol maravilhoso, aqui um sol da tarde maravilhoso, gente. Já aproveitando, olha só, como o pessoal modificou bastante o apartamento, a planta original. Aqui foi feita, então, uma área de serviço. Foi feito o aproveitamento aqui, né? De janelas pra pegar um sol aqui durante o dia todo. Então, é uma área de serviço que ela seca a roupa muito rápido. Tem a porta ali que tem acesso à área social. E aqui a gente tem outra porta que, fechando ela, a gente dá nessa sacada ampla aqui, né, gente? Olha só que legal esse espaço aqui pra quem gosta de convidar amigos e tal pra fazer um churrasco, enfim, né? Uma confraternização. Vamos, então, agora ver os dormitórios, tá, gente? Vou mostrar mais um pouco aqui do imóvel na parte da sala, na parte social, que tá bem interessante. A gente tem os dois dormitórios, né? Esse dormitório aqui é um dormitório um pouquinho menor e ele tem uma cama de solteiro, já completo em armários também. Hoje o pessoal tá usando como home, né, pra trabalhar em casa, né? E esse segundo dormitório aí é um dormitório de casal, né? Então, já também cama, cabeceira, bastante espelho, aparelho de ar-condicionado aqui nesse dormitório. E a gente tem os móveis fixos aqui também, né? Todos os armários aqui completos, né, gente? Então, um quarto bem bom, bem ventilado aqui. A gente tem bastante insolação. A gente tá com as luzes acesas aqui, porém, nem precisa, porque ele pega bastante sol mesmo, né? Então, e tem uma ventilação cruzada muito boa, que é bem interessante. Deixa o apartamento bem confortável, inverno e verão, tá, gente? Então, assim, se você está buscando, assim, imóvel nesse perfil, entre em contato comigo, eu vou deixar o telefone aqui embaixo do vídeo. E aí, a gente conversa um pouco sobre o imóvel e a gente se fala no próximo vídeo. Valeu!